Seres humanos que acompanham o Planeta Podicast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Teve alguma outra situação que você achou que foi quase sobrenatural, assim, ou algum desse tipo? Já tive, eu teve uma época lá que eu pensei que eu ia montar um especializado, ia virar especializado em exorcismo lá, cara. Acontece muito, muitas pessoas. Teve um que a gente chegou, realmente tava esquisito. Tinha uma menina, ela tava com o pé quebrado, tava pra ver de longe pela janela, né? Não que eu tenha medo, mas eu olhei só de longe. Ela com o pé quebrado e a voz muito estranha, muito estranha mesmo, aquela voz estranha. Ela andando com o pé quebrado. E quando a gente chegou, já saiu um pastor de lá fazendo assim com o ombro, o ombro deslocado. Ela falou, moça, eu não vou entrar. Caralho, eu não tava jiu-jitsu, demônio. Não vou entrar, porque foi um dos casos mais engraçados. Aí a polícia que tava lá, a gente foi no apoio, não era ocorrência nossa. Aí o colega me falou, a gente entra. Meu colega falou, não, mas esses caras possuídos assim, falam as merdas da gente aí, vocês estão tudo aqui. Não quero que ela revele os negócios nossos, não. Mas tava bem esquisitão. Mas aí resolveu como? Levou pra delegacia? Deixou lá? Não, foi, foi. Ficou lá e começou a chegar o pessoal da igreja mesmo. Ficou só no apoio lá. E aí ela acalmou? Acalmou. Conseguiu levar pro hospital? Demorou um tempinho. É, acalmou, conseguiu acalmar, fizeram exorcismo lá e conseguiu. Esse a gente não, porque não tinha nem como, né? Pra prender porque, eu não sei nem porque que a pessoa liga pro 190, pra polícia, pra prender o quê? Demônio? Você já tentava, tem muito tempo, não deu bom não. Não deu certo, né? Se minha filha estiver com o pé pra trás, falando grosso, eu vou ligar pra tudo com até número. Alguém me salva. Alguém vai ter que me ajudar ainda, eu não sei pra onde correr. Talvez a polícia faça, provavelmente não, mas... Pelo menos tem arma, né, meu? É, tipo, se não resolver benzeno, desce o tiro, faça o teu filho, pô. Você tá doido, cara. Eu sei, eu tenho um pouco de medo dessas coisas, eu não sei lá, o filho não duvidar, não. Ah, é? Não. Que nem Macumba, né? Vai chutar? Pra quê, né? É, amor. Não arrisca, né, meu irmão? É, não, fica de boa. Um dia eu vi uma nota de 50 na Macumba e eu tava quebrado, cara, quebrado. Eu fiquei olhando, falei, será que compensa? Não, 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 no medo eu peguei 50, eu deixei 20 lá. Pra não falar que eu peguei tudo. Me amaldiçou, mas pela metade. É, talvez ele ia matar, mas só quebra um braço, então fica mais de boa. Eu tenho receio com essas coisas. Agora, você tem sentido... A gente tem histórico aqui no programa. A gente já entrevistou os maiores nomes da... Já falamos... Da feitiçaria. De Jesus, a Satã já passou por aqui já. Ah, sim, todos os espectros. Rapaz, não sei. Até Toninho do Diabo veio aqui. Verdade, então Satã já tava falando justamente do filho dele. Do próprio. Que é o Antônio do Diabo. Antônio. Antônio.